Precisa me ajudar agora mesmo. Mais devagar. Eu preciso do Batman. Quer quem? O Batman? Garota, esse é um número de emergência. Mas isso é uma emergência. Que tipo? Grande, muito grande. Eu vi a gangue Royal Flush. É, estavam destruindo a prefeitura. Junto com o INK e o Blight. E vários... Escuta, garota. Dar informações falsas é contra a lei. Não quer ficar encrencada, quer? Eu já estou encrencada. Eu preciso do Batman. Anda, você tem ele escondido por aí, não tem? Ah, idiota. Aí, saca só a nova garota. Eu aposto que ela tem muitos créditos sobrando pra gente, não é, pessoal? Que ótimo. Se manda, palhaço. Palhaços não. Não, coringas. Como você quiser. Não tão rápido, loirinha. Você ainda não ouviu o final. Eu posso? Ai, sem graça. Chegou a hora de socar a menina. Você vai se arrepender? Ah, tá legal. Tchauzinho, tô indo. Tchau, tchau. Tchau. Tava querendo me ver? Temos um amigo mutuo. O nome dele é Zeta. Zeta? Como se meteu com ele? É uma longa história. Ele tá encrencado, fugindo dos federais. Nos separamos e Zeta foi pego por um gorila fortão com uma queda por explosivos. Mad Stan.